É mais uma do bastinhão, sincero, a moitinha, é pá! Foi na cidade do interior, que aprontei com uma garotinha Passava a noite fazendo amor, escorridinho atrás de uma moitinha Minha vizinha tinha visto tudo, o meu azar era uma fofoqueira Saiu contando para todo mundo, e espalhou-se na cidade inteira O que vou fazer? O pai dela não é brincadeira Vou ter que correr, senão o bicho pega e eu miro peneira O que vou fazer? O pai dela não é brincadeira Vou ter que correr, senão o bicho pega e eu miro peneira Foi na cidade do interior, que aprontei com uma garotinha Passava a noite fazendo amor, escorridinho atrás de uma moitinha Minha vizinha tinha visto tudo, o meu azar era uma fofoqueira Saiu contando para todo mundo, e espalhou-se na cidade inteira O que vou fazer? O pai dela não é brincadeira Vou ter que correr, senão o bicho pega e eu miro peneira O que vou fazer? O pai dela não é brincadeira Vou ter que correr, senão o bicho pega e eu miro peneira O que vou fazer? O pai dela não é brincadeira Vou ter que correr, senão o bicho pega e eu miro peneira O que vou fazer? O pai dela não é brincadeira Vou ter que correr, senão o bicho pega e eu miro peneira É isso aí, é mais uma do Bastilhão Sincero A moitinha é pau Valeu Valeu